As obras da Casa Doutor Moreiro Silva, Câmara de Vereadores da Cidade de Carpinha, estão a todo vapor. Elas que tiveram início no dia 2 de janeiro deste ano, seguem em ritmo acelerado para que possa ser entregue à população ainda este ano. A gente conversa nesse exato momento com o presidente da Casa, o vereador Dedelanchos. Presidente, a previsão é que a obra seja concluída em até 10 meses. Ela se iniciou em janeiro e a Casa acredita, a mesa diretora, que o senhor como presidente acredita, que antes desse prazo a Casa já poderá ser usada pelos parlamentares aqui na cidade. Primeiro que tudo, Rafael, vocês aí que falam o Giro Mata Norte, quero agradecer a Deus por tudo. Quero agradecer também a você por me abordar agora na entrada da Câmara, quando eu vim fiscalizar. E é bom, né, porque a gente tem que mostrar a transparência, a sociedade tem que saber como é que está o andamento da Câmara do Doutor Moreiro Silva. E é isso que você presenciou, entrou junto comigo. E só tenho a agradecer pelo tamanho da reforma que está acontecendo aqui na Câmara. E também quero agradecer aos vereadores que vêm acompanhando comigo esse trabalho, né. As forças que ele tem me dado, a mesa diretora, a eu como presidente e a gente firme, fazendo essa belíssima construção que vai ser a Câmara de Carpina. Também quero dizer a você que a gente foi sim, desde o começo de janeiro, tem um prazo de 10 meses, mas a gente aqui está a todo vapor, junto com a engenharia, junto com a equipe que está aí levantando a obra, com o cabo que ganhou a licitação da obra, para ver se a gente entrega a Câmara à sociedade carpinense antes de setembro, se Deus quiser. Presidente, a gente chama de reforma, mas na verdade está sendo uma construção. Quem conheceu a Câmara no passado, até o final do ano passado, vai ver um novo prédio diferente do que era. É, quando a gente começou a fazer a reforma aqui, que realmente era uma reforma, Rafael, a gente viu aqui, quando começou a mexer, apareceu cacimbão, fossa estourada, e infelizmente o engenheiro queria desistir da construção da reforma. Mas a gente entrou num denominador comum, a gente conversamos com a engenharia, conversamos com o construtor da obra, conversamos com o engenheiro da obra, e a gente chegou num denominador comum e pensamos em derrubar tudo, que a gente aqui derrubou tudo, né? Deixamos aí só o paredão aí na frente, e hoje, graças a Deus, foi mais fácil derrubar para começar a construção do que a gente reformar. Então é isso que você está vendo, e é o que está acontecendo na Câmara de Carpina. E o valor destinado à obra continua sendo o mesmo? Até agora é no valor de R$ 1,57 milhão e um quebradinho. Até agora, nesse exato momento, é o valor da obra. O presente vai ser um prédio moderno, inclusive os gabinetes dos parlamentares, como a gente viu, comparando o que era antes, está maior, foi ampliado. É, você vê o gabinete da presidenta como você viu de perto, o gabinete dos vereadores está quase duas vezes maior, né? A Câmara agora vai ter a sensibilidade de o cadeirante entrar no gabinete do vereador, vai ter elevador na Câmara, vai ter aí uma copa muito bacana, vai ter aí várias salas para distribuição do legislativo, do administrativo, quero dizer. Em cima vai ser 17 gabinetes de vereador, tudo por um tamanho só, por um tamanho padrão. Vai ter a sala do administrativo também em cima do primeiro andar. Então, é esse o trabalho que a gente vem fazendo, é isso que a gente vem construindo, é isso que a gente vem mostrando a Carpina, que Carpina merece mais. E a gente está fazendo o melhor para a nossa sociedade carpinense. Previsão inicial para outubro, mas deverá ser inaugurada antes. Haverá sessão solene, festividade e algo especial para o retorno das atividades aqui na casa? É, a gente começando, se Deus quiser, se eles entregar entre setembro, entre agosto e setembro, a gente vai sim dar continuidade aos trabalhos aqui na casa. Hoje está acontecendo lá na prefeitura e desde já quero agradecer ao prefeito por ter cedido aquele espaço para a gente fazer o trabalho legislativo lá. Mas saindo de lá, a gente com certeza vai vindo aqui para dar início aqui na nova Câmara e com certeza a gente vai inaugurar com a festividade, mostrando à sociedade carpinense o que Carpina hoje, no momento, vai ganhar de presente. Um abraço, presidente. Obrigado, Rafael. Obrigado aí nosso amigo e companheiro que acompanha o Giro Mata Norte e parabéns aí pelo trabalho que você tem mostrado na cidade e mostrando a cidade, a Pernambuco, que Carpina pode mais e Carpina tem gestor que pode fazer as coisas acontecerem.